São João Supermercados! São João Supermercados! Aqui você está em casa! Oferecimento, Manga Larga Pet Shop, aqui você encontra o melhor preço! Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Esporte Estância, Guilherme Água e Gás, Magaiver Logística em Transporte Rural, Guacho Pé Veículos. Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas, além de encomendar salgados, bolos e tudo o que precisa para a sua festa. Na noite desta, quinta-feira, 2 de fevereiro, na cidade de Guacho Pé, um homem de 33 anos ficou ferido após bater sua bicicleta em uma van que estava estacionada na Avenida Paulo Ribeiro do Vale. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem foi socorrido para o pronto-socorro com escoriações leves no rosto e crânio. Conforme ainda com o Corpo de Bombeiros, o homem não recorda o acontecido. A polícia militar esteve no local para tomar providências referentes ao acidente. Volta às aulas nota 10 em Guacho Pé. As escolas municipais estão preparadas para a volta às aulas em 2023. Professores competentes, estrutura completa, educação integral, educação inclusiva, merenda de qualidade e muito mais, tornam as escolas municipais nota 10. Quando o tema é educação, a Prefeitura faz o dever de casa. Prefeitura Municipal de Guacho Pé.